Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Dessa vez aqui uma explicação, né, sobre Mago de Gelo e Fogo, a build, pelo menos pra parte de iniciante e tudo mais. É o seguinte, eu postei lá na comunidade do New World e eu vi muitos comentários positivos, na verdade, tá, referente à questão das armas. Só que a grande desvantagem, né, entre aspas, tá, do Mago de Fogo e Gelo é a questão da mana, tá. Porque assim, o que que acontece? Todas as outras armas que não são mágicas não usam mana. Então por que que eles colocaram gasto e consumo de mana se você quando coloca inteligência, você não ganha mais mana pra gastar, entendeu? É só aumentar o seu dano e pronto, acabou. A única situação ali, o único atributo, pelo que deu a entender, é foco, né, que eu vi alguns healers com 120 de mana. Então quando você coloca em foco, você tem tua mana aumentada ali, o que é muito estranho, né, mas enfim. Do mesmo jeito que quando você investe em constituição, você ganha muita vida, só que não ganha dano. Mas o que que acontece nisso? É que o pessoal que joga de tanker faz full constituição e não tem dano. Eles servem pra tankar, né, eles não servem pra dar dano, certo? Então o Mago vira full dano e um papel, e os tankers viram full tanker e sem dano. Entre aspas, porque o dano vem com o passar do tempo, né, porque os caras colocam full vida, né. E por que que eu tô fazendo essa comparação? Porque eu level baixo, realmente eu joguei, né, de Mago de Fogo e Gelo. E depois que eu comecei a treinar, eu vi que tem um potencial pra isso. Vou deixar passando o vídeo aqui no fundo, né. E realmente, tipo, você só precisa no PvP 1x1, beleza, mas você só precisa ficar andando e desviando do cara que tá ali com melee e tudo mais, né. E usar a skill na hora certa. Só que, de novo, o que que é a questão do equilíbrio? Eu acho que tem que ser necessário, desde o começo do jogo, um equilíbrio até o final do jogo. Porque, assim, o que que acontece? Infelizmente, se você usa cajado de fogo e manopla de gelo, você, tipo, é full Mago, DPS, você é fraco no começo do jogo e fica forte no final do jogo. O que causa um desequilíbrio no final do jogo e, provavelmente, a Amazon vai nerfar o Mago. Porque vai falar, pô, o Mago tá muito forte. Tem gente ali que tá reclamando, ó, eu tomava hit kill de Mago. Aí, depende da build do Mago que você enfrentou e, também, da sua própria build. Porque um tanker não vai tomar hit kill, cara. Agora, se você é um arqueiro, ou um mosquete, ou um cara que usa rapieira, você vai tomar dano. Além da hitbox, que, às vezes, né, como vocês podem acompanhar aqui no vídeo, passa por cima, passa do lado do cara. Ah, mas o cara esquivou. Cara, é a mesma dificuldade que eu tinha pra mosquete e pra arco e flecha. Esses projéteis precisam aumentar pelo menos uns 5 pixels, sabe? Tipo, pô, 5 pixels é pouco, cara. Entendeu? Então, assim, se vocês verem aqui nesse vídeo... Ah, deixa eu colocar aqui uma hitbox que seria interessante. Aqui, ó, eu mirei do lado do cara, certo? Acertei na mão dele. Mas a hitbox não existe na mão, entendeu? Então, na minha humilde opinião, a hitbox, pra você acertar alguém, deveria ser um pouco maior que esse negócio aqui, certo? Aqui, nós temos, né, esclarecido. Então, assim, na minha humilde opinião, cara, que a hitbox do mago acerte daqui, aqui, ó, vocês entendem? Cara, é uma bola de fogo. Tem o calor que causa dano, certo? Então, tipo, eu acredito que... E não só aqui, a hitbox do mago tá resumido a isso daqui, ó. E do arco e flecha, a mesma coisa, entende? Pô, eu acho que não custa nada. Ah, mas daí fica muito fácil acertar ali. Beleza. Tá bom, ok. Mas outra questão também que o pessoal comentou ali, falando... Ah, mas é que você errou muito. Porque o cara se mexe, etc. Mas eu fui treinar aqui, eu vi a diferença. Falei, cara, não vale a pena mesmo. Ah, mas o mago, ele só serve pro PVP em grupo e pra guerra. Cara, eu não quero só ficar fazendo guerra. Até porque, às vezes, a guerra acontece uma vez, duas vezes ao dia, três vezes ao dia. E você, às vezes, não é nem escolhido pra ir pra guerra. Entendem? Então, eu fiquei pensando assim... Poxa, eu quero achar divertido essa questão de jogar de mago de fogo e gelo. E não ser um negócio assim e falar... Ah, não, eu sei que vou ficar forte lá na frente. Aí, outra coisa também é a questão das habilidades. Ah, mas o ataque pesado tem uma skill passiva que você não gasta mana. É sério que eu preciso gastar um ponto? Eu podia estar colocando em outro atributo pra causar mais dano, pra melhorar uma habilidade ativa? Eu vou ter que investir numa passiva pra tirar a minha mana gasta? Cara, isso daí é meio básico. Não deveria ter gasto de mana com ataque básico normal no jogo. Se outras classes não gastam estamina com as habilidades e não gastam mana, ou você coloca mana pra todo mundo, como é em todos os jogos, entendeu? Ou você tira o gasto de mana pra todo mundo. Ou você faz com que ganhe mana investindo em inteligência. Porque tem que ter um peso ali, tem que ter uma balança, entendeu? Ah, mas aqui ó, que nem eu usei ali a tumba de gelo que recupera a mana. Eu tive que gastar um ponto na tumba de gelo, só que quando você estoura a tumba de gelo, ela causa um dano próximo ali de 2, 3 metros. Não é tão alto. Aí o cara corre ali e fica ali olhando pra você como vai acontecer aqui várias vezes. Eu coloco a tumba de gelo, recupero o mana, o que é chato. Ah, mas você podia estar gastando potes de mana, que é uma coisa inútil. Mas aí eu gasto um slot a mais ali, entendeu? É um dedo a mais que eu tenho que apertar no negócio de mana, sabe? Então eu fiquei pensando muito assim, ah, mas é porque é difícil mesmo. Tem que ser difícil. Não, gente, tem que ser algo legal, algo prazeroso, algo de se curtir, entendeu? Ah, mas a tua build tava toda errada, tava toda cagada. Não, é só uma build diferente e que no meu ver eu quero focar o dano pra todas as habilidades. Inclusive eu tenho uma habilidade de movimentação, tenho habilidade em área, habilidade defensiva, entendeu? Por isso que eu escolhi ali, ah, mas você devia ter escolhido o mago, ele é pra ataque de longo alcance. Você deveria ter escolhido o pilão de fogo. Que já falaram que tá uma porcaria o pilão de fogo, porque gasta muita mana. Ah, mas é que você quando upar late game, você vai ver. Pô, mas daí eu tenho que esperar ficar late game, pegar os 20 pontos, pra daí conseguir começar o jogo de verdade? Se for isso, ok, beleza, eu aceito o desafio. Mas de certa forma, na minha cabeça, é um pouco problemático. E deveria ser um negócio mais simples. Porque hoje, o que o pessoal até tá virando meme? O cara pega um machado, uma espada, e é só. Clique, clique esquerdo, clique esquerdo, clique esquerdo, clique esquerdo, clique esquerdo. E fica nisso, você não tem uma estratégia de combate, entendeu? A não ser esquiva e o cara tem que tá alinhado. Esquiva, o cara tem que tá alinhado. E quando você tá no combate, você fica ali com os dedos... Eu errei várias vezes aqui, atalho e tudo mais, porque, tipo, tô sem prática mesmo. Ok, a prática, digamos, leva, a perfeição leva ao acerto, né? Não tá em problema isso, sabe? Só que, deveria ser algo mais simples, entende? Por exemplo, no Black Desert Online, eu acertava todo o combo, porque é 2 pra direita, 1 pra esquerda, Aperta o Q, aperta o E, aperta o 2, o 3, o R, o X, entendeu? Você explama com a barra de espaço, a skill. Ah, mas o Black Desert não é uma comparação, tá? Vamos comparar com o Terra Online, que você atira a habilidade e espera carregar. E a lá, a habilidade é bem lenta, igual aqui. Só que a hitbox de algumas classes são um pouco melhores, entendeu? Que nem, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu esperei o cara usar todas as habilidades dele, fiquei andando do lado dele. Claro, isso no X1, aí quando eu fiz uma bobeira ali, ó, o cara me acertou com a lança, né? Porque no PvP, assim, no duelo, a gente não usa pote, geralmente, porque, tipo, cara, ficaria eterno se você ficasse potando e usando pote. Tipo, é muito bizarro, né? Do mesmo jeito que os outros caras aqui, deixa eu colocar o outro vídeo agora também, que o pessoal foi extremamente ruim aqui, sério. Teve uns caras aqui que eu falei, mano, esses caras não sabem jogar PvP. Porque eu enfrentei dois ao mesmo tempo e eu fiquei dando risada no vídeo. Então, assim, eu falei, pô, eu melhorei meu PvP, né? Aqui eu tô, né, no vídeo vocês não vão ver, mas vamos colocar aqui pra ver o momento que eu enfrento dois. Tipo, eu falei, caraca, cara, eu ganhei dos dois, cara, porque eu fiquei fugindo, administrando mana, eu consegui jogar melhor. Então, eu melhorei meu PvP. Mas mesmo assim, de novo, cara, não precisava gastar mana, entendeu? É muito, tipo, zoado. Só que, de novo, eu fiquei jogando perto porque, pô, o ataque dos caras é perto, eu deixo que venha perto, entendeu? Vamos iludir o cara. E, assim, ah, mas o cara não tem dano porque errou. Olha lá, tipo, o cara se perdeu, morreu. Então, tipo, cara, olha que fácil matar o cara sendo, tipo, um bago de gelo. Não é um negócio que eu falo assim, ah, é muito difícil. Não. Só que não PvP de rua. Quando tem, tipo, quatro pessoas, três pessoas, você fala, pô, cara, ah, mas eu podia ficar vivo. Cara, o cara só vem pra cima fumando, você não consegue acertar, porque o corte é curto. Então, tipo, você tem que ficar longe. Aí, eu comecei a treinar, a ficar andando em volta do cara que tá batendo melee com machadão, com martelão. Sabe, tipo, espera o cara errar e mata o cara com dano em área. Seja cajado de fogo ou magia de gelo, né? Só que, de novo, não precisava de mana, cara. Entendeu? Que nem aqui, ó, ó, veio os dois de novo e aqui eu vou matar os dois. Tipo, ah, usei a tumba, tomei o dano do machado ali, tanquei. Aqui, claro, pode usar pote, pode se curar, né? E aqui eu aprendi que eu tenho que ficar clicando dando esses hitsinho normal. Ah, mas, cara, eu não quero gastar um ponto colocando numa passiva pra não gastar mana, cara. Eu acho isso muito nada a ver. E por que eu peguei essas habilidades pra bater de perto? Porque a maioria do PvP é de perto, cara, que os caras vêm pra cima, entendeu? Os caras não ficam de longe, né? Então, você vê que o cara errou a magia e eu já tava bem mais esperto. Ah, mas os caras são ruins porque eles estavam andando em linha reta. E, de novo, acaba a mana. Ah, mas você não usou o pote de mana que existe no jogo. Não usei mesmo. E até depois eu coloco no final desse vídeo aqui pra usar o pote de mana. Ganhei um tempo ali que é a parte da tumba de gelo que gera um equilíbrio. Mas, pô, eu tenho que gastar na tumba de gelo sendo que eu podia pegar outra habilidade que ataca o gelo reto, assim, né? E daí aqui, se não me engano, o cara começa a fugir porque teve várias ali que o cara fugiu, ficou longe. Aí eu tive que sair correndo, eu de mago, correndo atrás de um cara melee pra tentar matar o cara, mano. Nossa, e foi tipo meio que um negócio muito absurdo e desonesto. Ah, mas o cajado tem a chance de você bloquear. Você aperta o botão direito e você bloqueia o dano do cara. É, mas daí gasta a minha estamina que eu podia usar pra um rolamento, ou pra um momento certo. Além de tentar acertar o timing que o cara vai vir. E aqui usando a tumba de gelo de novo, entendeu? Então, assim, de novo. Ah, mas late game, Gudo, você vai ser o cara apelão, você vai ser o mago apelão. Mas daí isso é outra coisa que eu não quero. Eu não quero que o mago seja supremo, superior. Não, eu quero só que tenha, de novo, um equilíbrio, entendeu? Porque, tipo, o mago late game fica muito forte. Todo mundo tá falando, ah, o mago tá muito, muito, muito forte no late game. O mago de fogo toma um hit. Cara, depende da tua build, depende do leve, depende da build do cara, do mago de gelo. Aí, outra coisa também. O set, vou usar set leve e set pesado. Usei set pesado pra você enfrentar melee, os caras ficam te batendo e você fica ali parado, que nem uma porta. Sabe? Ah, então, se eu fizer full constituição pro meu mago, meu mago vai ser tão tanker quanto um tanker. Só que daí, tipo, ah, você não vai ter dano. Cara, coloca um tanker com 24 mil de vida contra um mago full dano, pra ver o que que acontece. Ah, é óbvio que vai ter que ter dedo pra jogar o PVP. Bom, daí beleza, entendeu? Lembrando que mago de fogo e gelo só serve pra invasão de forte, pra 20 versus 20, 50 versus 50, entendeu? Pra PVP de grupo. Agora, PVP de X1, as outras classes se sobressaem. Beleza, não tem problema. É uma vantagem e desvantagem. Só que assim, que nem o pessoal fala. Ah, mas varia muito de como você joga. Tem o Nervous TV, que o cara tira PVP de arco e de lança. Que aquela build dele ali pra GVG, pra uma guerra 50 versus 50, entre aspas, não vale a pena. Entendeu? O pessoal tá falando, não, tem que ser tanker, tem que ser full mago, tem que ter o dano lá. E pronto, que é bom. O cara de lança e de machadinha no 50 versus 50, cara, pode quitar esses caras, porque esses caras não valem a pena não. Entendeu? Então assim, falta treino pra mim? Falta. Aqui eu até melhorei, porque nesse exemplo, cara, eu consigo matar. Ah, mas é que os caras são ruins. Poxa, aí não é o Gudu que deu uma melhorada, é os caras que são ruins. Do mesmo jeito que eu era o ruim. Sabe? Tipo, não tem um equilíbrio. Porque eu falei, cara, tem que ser algo que seja divertido de fazer. E aqui, como eu tava treinando, eu falei, não, eu tenho que treinar mesmo. Eu tenho essa consciência, gente. Mas de novo, as skills de mago não precisam gastar mana se você não tem um aumento de mana quando você investe em inteligência. Sabe? É só essa a minha questão. E o mago não pode ficar muito forte late game. Entendeu? E não pode ser muito fraco no early game. Tem que sempre ser equilibrado, gente. Sabe? Tipo, tem que buscar ser legal jogar de mago. Sabe? Mas enfim, eu acho que é isso. Eu joguei de mosquete e arco. E no PvE, cara, muito legal. No PvE, de novo, senti dificuldade por causa da hitbox. Entendeu? Pra carregar arma achei muito lento. Mas aquilo, teve gente que eu enfrentei de arco e flecha. No outro vídeo ele teve. Ah, foi difícil pegar esse tipo de situação e tudo mais. Cara, mais ou menos, sabe? Que nem aqui, ó. O cara do machado, ele veio. Aí deu dois tapas, fugiu. E tudo mais. Né? Eu não achei ruim. Só que, tipo, se tivesse aquele meu primeiro vídeo que foi... Tipo, tinha 50. Tipo, versus 10. Assim, cara, é muito desleal. Você não tem uma... Ah, mas tem aquele outro cara que joga de mago de fogo e gelo. Que tem ali os vídeos no YouTube e tal. E o cara enfrenta, tipo, 1x4, 1x10. O cara é bonzão e tudo mais. E tem aquela habilidade, etc, etc, etc. Né? Que o cara começa a correr e tá frenético no PvP de rua lá e tudo mais. Sabe? Eu gosto muito de PvP. Eu sou o cara que joga PvP hardcore. Mas, que nem. Tenho que treinar e tenho que ser, tipo, equilibrado. Entendeu? Ah, mas aqui o cara ganhou slow. Como vocês podem ver, ó. O cara ficou paralisado primeiro. Mas, assim, eu agora vou ter que jogar de mago de gelo. Né? Olha lá, o cara ficou paralisado. Daí, sei lá, se acabou a estamina dele. Não sei. Se perdeu ali. Entendeu? Esse daqui o cara se perdeu literalmente. Ele fugiu, fugiu, fugiu. Eu deixei ele chegar perto pra atrair ele. Né? Só que, assim, o que eu percebo é... Se eu não acertar a hitbox ali em linha reta... Cara, não tem, tipo, o que fazer. Sabe? Então, assim... É difícil? É fácil? Tem que esperar os caras errar? O PvP é isso. Aquele cara que mais acerta... Contra o cara que menos acerta. Ou o cara que mais erra... Contra o cara que menos erra. Ah, mas se os dois acertarem... Daí fica, tipo, 10, 15... Meia hora num PvP que não acaba. Daí o cara foge. Daí você foge. Entendeu? Então, tipo... Não diga pra o PvP ser 2, 3 skills e acabou. Sabe? Porque, de novo... Depende da build que você tá usando. Eu fiz uma build aqui... De constituição. E depois eu tava focando full inteligência. Só que talvez eu queira testar... Usar arma pesada. Usar arma leve. Sabe? Na questão do PvP. Usar full constituição. Porque se eu vou matar o cara com um ataque básico. Por causa da minha passiva. O que eu não quero. Né? Porque... Quer ver? Cadê a... Não sei se eu tô com ele aberto aqui. Ó. Essa daqui, ó. Né? É a passiva. Essa daqui, ó. É a passiva. Acho que vocês não vão estar vendo. Porque minha câmera vai estar na frente do vídeo. Tá? Mas deixa eu colocar aqui assim, ó. New world. Build. Party. Staff. Deixa eu ver se... Se abre aqui a calculadora... A calculadora. Legal. Não tem calculadora agora. Ah, caramba. Deixa eu ver se tem a calculator build aqui. Ai, ai. Vamos lá. Colocar aqui o staff. Cadê, 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 cadê. Aqui. Tipo, essa habilidade aqui, ó. Os ataques pesados não consomem mais mana. Cara, eu não quero gastar um ponto com isso. Ah, mas você quer gastar um ponto com... Por quê? Né? Tipo, cara. Aqui, ó. Você restaura 5% de sua mana com um hit de ataque pesado. Ou seja, se você acertar o ataque pesado. Se você erra, já era. Entendeu? Aqui ganha em power por causa da mana. Enquanto você tem 50% de mana, você ganha mais poder. Aqui é quando você dá crítico em alguém. Eu quero investir nisso daqui, ó. Deixar full as habilidades. Entendeu? Eu quero fazer isso. Sabe? Eu quero fazer isso daqui, ó. Ah, mas por que você quer fazer isso daqui? Porque, cara. Se você não deixar full, as habilidades ficam fracas. Entendeu? Isso daqui é uma habilidade pra quando os caras vêm pra perto de você. Você tentar afastar os caras e bater neles. Aí o resto, o que que é? É, por exemplo, deixar o cara queimando. Né? Que se não me engano é essa daqui, ó. O ataque leve causa dano contínuo, né? Aqui eu quero aumentar a taxa de hit crítico, os caras. Se eu aumentei a taxa de hit crítico, então, quando eu acertar um crítico na pessoa, que deixe, né? Aqui ele causa queimadura de 3% por 6 segundos. Ou seja, o que eu entendo assim do cajado de fogo é que você tem que causar dano queimando, cara. Ah, mas aqui eu tenho os dois pontos ainda. Aonde que vai os dois pontos? E aqui deixando ou a queimadura 20% mais tempo, ou realmente eu posso colocar aqui e aqui, ó. Que seria a mana, né? No caso aqui, ó. Eu não consigo, ó. Porque essa habilidade aqui, ela regenera a mana, né? Depois de 6 segundos se você tá sem ativar a habilidade do cajado. Ou seja, acabou a tua mana. Porque tem várias vezes que vocês vão ver nesse vídeo aqui, ó. Que eu saio correndo. Porque eu não tenho mana, entendeu? Eu fico correndo ali, cara, até regenerar e tudo mais. Então, tipo, eu penso assim, vou pegar uma passiva, né? Porque eu tô sem mana. Então eu vou pegar essa daqui. Só que pra colocar essa daqui, eu preciso colocar alguma dessas habilidades aqui. Entendeu? Eu não uso bloqueio. Isso é um dos problemas. Quando você... Aqui é pra correr mais rápido, né? Daí é a habilidade de ficar ativa. Porque essa habilidade pra ficar ativa precisa de ter 10 habilidades aqui antes. Então, senão eu não consigo usar. Ah, mas quando você tiver essa habilidade aqui, tua mana nunca mais vai acabar. Sabe? Tipo... Eu penso assim... Ah, beleza. Ok. Só que de novo. Aí eu não consigo colocar nessa daqui. Por quê? Porque eu peguei queimadura 20% a mais aqui, certo? Então eu posso não pegar o burning aqui e pegar essa daqui do cajado pesado. Tipo, refazer a minha habilidade. Né? Aqui, aqui e aqui. Vamos comparar se isso daqui dá pra fazer com a build antiga que eu tinha aqui. Cajado, beleza. Cura. Aqui eu tenho que tirar essa daqui porque não vai me servir de nada. Né? Na nova build que eu tô montando aqui. Mas faltou alguma coisa aqui? Ah, deixa eu ver. Aqui, beleza. Desce pra cá. Aqui, ok. Daí aqui, beleza. Aqui, aqui, aqui. Ah, faltou aqui a habilidade, ó. Entendeu? Direciona. É... Dá mais redução, né? De cooldown e dá mais 10 de mana, ó. Ou seja, acabou aqui. Faltou aqui, ó. Então eu tenho que tirar esse ponto daqui, ó. Mas não saiu o ponto. Ô, meu Jesus. Aí, ó. Tira o ponto daqui. Tem dois pontos ainda pra distribuir. Vou distribuir aqui e aqui. Ó, não vai. Por quê? Porque acabou o ponto. Diz que tem um, mas, ó. Não foi. Ó. Porque daí gasta aqui, ó. Ó, daí não dá pra colocar na habilidade. Porque você não tem mais pontos. Sabe? Tipo, aqui o incinerar dá dano dobrado. Aqui você vai 50% mais longe. Talvez não valha a pena colocar nessa habilidade. Mas, ó. Eu não consigo ativar. Daí eu rejei em demanda. Né? Daí eu teria que colocar aqui. Daí eu ativo. Mas, de novo, não tem ponto. Porque falta ponto. Por quê? Porque o ponto tá lá no ataque pesado. Ao qual eu conseguiria daí suprir essa necessidade aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Ó. Aqui. 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 E aqui. E ele não. Opa. Aqui. Aqui. E agora eu consigo ativar. Então, assim. Eu não preciso que o ataque pesado não consuma mana. Entendeu? Esse é o X da questão. Porque se eu vou ter uma habilidade que regenera muita mana. Pra quê que eu vou usar isso daqui? Vocês entendem? Mais ou menos. Ah, mas é que daí vai sobrar mana. Porque ataque pesado. Não, mas daí eu uso ataque leve daí. Azar do ataque pesado. Eu tiro essa daqui que é de queimar. A minha ideia é matar a pessoa. Queimando a pessoa. Entendeu? Ou ela morrendo pegando fogo. Essa é a minha ideia. É eu ser o piromancer aqui. E não o mago de fogo. Porque também. A habilidade aqui. Da chuva de meteoro. Cara. Você tem que ficar parado congelando ela. Entendeu? Só que agora. Eu não sei se eles mudaram. Eles falaram que iam mudar. Porque ia cair um meteoro. Ia dar um stun. E ia continuar chovendo. E você não ia precisar ficar lá focando. Isso daqui. Certo? Mas. Enfim. Né? E aqui. O staff aqui também. Tinha uma outra habilidade. Que você ficava jogando. As bolas de fogo. Você ficava parado. Mas acredito que eles devem ter tirado isso também. Porque tem só o pilar aqui. E segundo. Já me informaram. Cara. O pilar. Tipo. É muito ridículo. O dano do pilar. Entendeu? Por isso que eu resolvi escolher outras habilidades aqui. Entende? Mas a princípio é isso. Né? O do porquê que eu resolvi escolher. Esse tipo de build aqui. O que não difere. Da habilidade aqui. Da manopla. De gelo. Né? Que tem aqui a habilidade pra você. Atacar de longe. Só que cara. Todo mundo vai digamos saber aqui. Que por exemplo. É. Eu tenho que escolher uma dessas duas. Né? Aqui. Eu recupero mana. Quando eu dou um hit crítico. Mas eu não lembro o que eu usei no jogo. Não lembro mesmo. Mas aqui tá. Pra ser essa. Porque a ideia é dar muito crítico. Entendeu? Focar em crítico. Né? Aqui. Se eu der 3 hits consecutivos. Eu tenho que acertar os 3 hits leve. Cara. Então assim. Eu tenho que parar de usar ataque pesado. Sabe? Então tipo. Esse é o X da questão. Aqui pro meu personagem. Né? Ó. E aqui não vai. Eu preciso ter 10 aqui. Mas por que que não tem? Aumenta o dano crítico. Quando você tá com a estamina cheia. Ah. Agora liberou. Tá. Beleza. Então eu tenho que colocar nessas habilidades. Só pra pegar a ultimate aqui. E essa daqui é só. Né? Aqui ó. Aqui. Aqui. Que é a chuva né. Aqui. Aqui. E aqui. Quantos pontos sobrou? Zero. Acabou já os pontos. E dá justamente. Essa build aqui ó. Entendeu? Eu quero poder usar. Ah. Mas. As habilidades passivas do mago são as melhores. Mas cara. Então. Por que que eu vou ter habilidades ativas. Se eu não posso buffar todas as habilidades ativas. Pra causar um burst de dano. E tipo. Explodir a pessoa. Entendeu? Não faz sentido cara. Sabe? É muito complicado. Entendeu? Aqui diz ó. Toque de gelo. Congele o inimigo. É. Dê lentidão no inimigo por 25% por 2 segundos. Quando você toma um hit do melee ataque. Quando você tem 100% de vida. Cara. É muito difícil você tá com 100% de vida toda hora. Entendeu? Aqui diz que vai reduzir o tempo das habilidades de gelo. Quando você. Usa uma. Uma magia em área. Não. Quero buffar minha magia em área. Quero buffar a chuva. Quero buffar a tomba de gelo. Pra poder. É. Gerar. Mais dano. Ou gerar mais mana. Tipo. Só que não serve pra dar mais defesa. E aqui limpa os debuffs. Se eu tiver com algum debuff na tumba. Então assim. A tumba de gelo compensa deixar essas duas aqui? Provavelmente não cara. Entendeu? O que é zoado demais. Sabe? Aí tipo. Não sei. O que dá pra colocar aqui. Porque as passivas da tumba de gelo são ridículas. Sabe? Você ganha mais defesa. Mas cara. Não precisa. Entendeu? Aí aqui diz que recarrega 3 de mana. Por cada habilidade. Enquanto você estiver numa área de gelo. Tipo. Você tem que estar dentro do gelo pra ganhar mana. Faz sentido na minha cabeça isso. Mas realmente. Dá pra daí pegar. Essa passiva. E essa passiva aqui. E deixar as passivas de gelo pra lá. Porque tipo. Cara. Não saiu pra nada as passivas da. Do frost aqui. Sabe? Então. Fica aí. A minha. Análise. A minha crítica. Do que eu senti. Se você tem uma outra experiência. Não sejam rancorosos. Não sejam. Ácidos aí. Ou fica de ironia. Sabe? Porque realmente. Eu consegui. Depois de um tempo treinando. Cara. Foi muito show. Foi muito legal. E depende da build tua. E da build do teu inimigo. Pra você conseguir matar. Entendeu? Ou pra você conseguir. Fazer algo. Melhor. Só que de novo. Bata na mesma tecla. Armas mágicas. Se você tá investindo em inteligência. Você deveria. Ganhar. Mais mana. Que é o que não acontece. Ou tira a mana. Pronto. Acabou. Entendeu? Na minha. Seria isso. Cara. Olha o focos ali. 10% de mana regeneração. 10% É. Daí ó. Mais 20 de mana. Né? Aí. Que mais que tem ali? Mais 30 de mana. Pra você mesmo. E pro teu grupo. É. Quando. A sua mana. Chega a zero. Ganha 200% de mana regeneração. É. Aí o inteligência. O que que tem na inteligência? Você ganha 10% a mais de dano. No ataque pesado. E no ataque leve. E mais. 10% de velocidade. 10% a mais de crítico dano. E 5% de ganhar um azote. 15% a mais. De defesa de dano elemental. E menos 10% se você tiver com o peso. É. Mais 10% de mana. Depois de esquivar. Tem mais 10% de velocidade. É. Mais 30% de dano por tempo. Que é o fogo. Por isso que eu falo. A duração do fogo aumenta mais 30%. Ou seja. A pessoa queima mais 30%. Mas ah. É 6 segundos. Quanto que é 30% de 6? Cara. É 1 segundo. 2. Que a maioria das habilidades aqui. São isso que dura. A não ser que você invista na de fogo lá. Né. Então assim. Tipo. É complicado. Entendeu? Porque você só tem duração de dano. Passivo. Quando investe em inteligência. E ajuda muito no dano passivo do cajado de fogo. Né. Porque é 30% a mais. Quando você investe. É. Aqui. Nessa daqui ó. Que dá mais 20%. São 50% a mais. De queima dura. Só que. Como que eu vou colocar aqui. Pra deixar o cara queima mais. Se eu tenho que pegar outras habilidades. Entendeu? Eu não quero mais 10% de velocidade. Sabe? Porque eu já tenho essa habilidade aqui. Que eu vou. Ir mais longe. E tudo mais. E a de regeneração de mana. Eu não quero ter que colocar aqui. Nessa passiva. Eu coloco nessa outra passiva aqui. Sabe? Ah. Mas essa daqui. Se você colocar nessa. Você não precisa dessa. Entendeu? Só que tipo. Essa daqui é só pra ataque pesado. Não é pras outras skills. Essa daqui é pra todas as outras skills. Então eu. De novo. Eu vou ter que ter os 20 pontos. Pra saber o que que eu vou colocar aqui. Como é que fica bom. O gasto de mana ou não. Entendeu? E eu quero causar dano. Tipo. Por queimadura. Porque a pessoa não percebe. A pessoa tenta regenerar a vida. Só que quando você tem lá. 200 de dano contínuo. Cara. Se causa 300. Você causa tipo 200. 200. 200. Você causa 1200 de dano passivo. Porque você tá queimando o inimigo. Então isso é muito melhor. Sabe? Começou a chover aqui. Galera. Mas eu acho que eu já falei demais. Então assim. Eu não vou desistir. Eu vou tentar aprender. Certinho. As habilidades de mago ali. Tudo mais. Vou continuar com essa minha intenção. De jogar desse jeito aqui. Né? Com essa build aqui. Que eu me propus. A fazer. De certa forma. Então eu acho que ela tá. Equivalente. Aqui eu tá a mesma. Né? Deixa eu confirmar aqui. Pra ver se eu não tô louco. Né? Beleza? Aqui. Aqui. Daí ali. A queimadura mais. Longa. Então assim. É. Eu tô construindo. Essa build aqui. Pra mim. Porque eu quero fazer. Mais dano de queimadura. Nos inimigos. Ah. Mas se você quer fazer dano de queimadura. Você devia pegar o Flametower. Né? Só que cara. Queimadura com essa habilidade aqui. Que é tipo. Pra pegar a pessoa desprevenida. Entendeu? Que vai estacar. E essa habilidade aqui. Ela regenera a vida também. Quando você tá lá apanhando. E todo mundo vem muito perto. Então é uma esquiva. E já. A incinereito. Só que de novo. A incinerante. Precisa de mana. Pra usar o combo. Então assim. Ou eles reduzem. Pela metade aqui. Por exemplo. Essa daqui. Custo. 30 de mana. Cara. Caia pra 15. Essa daqui. 22. Caia pra 10 de mana. Essa daqui. 25. Caia pra 10 de mana. Entendeu? Tem que ser assim cara. Porque. Do jeito que tá aqui. Você consegue usar. Um combo. Acabou. Ah. Mas do eu. Tô matando os caras com dois hits. Porque eu sou mago de fogo fodão. Tipo. Tá bom então. Então eu vou esperar chegar nos 20 pontos. Vou ver o que que vai dar aqui de mago. Se der certo. Deu. Se não der. Eu abadono. Jogo com outra coisa. Entendeu? Até porque ó. De novo. Eu vou ganhar mais 15 de dano elemental. Né? Vou ganhar. O que mais aqui. Ah. E só nos 250 pontos lá. Que a duração aumenta mais. Entende? Então tipo. Né? E de foco. O que que você tem? Você ganha. 30 de mana. Mais 20. Você ganha então. Mais 50 de mana. E ganha mais regeneração de mana. O que mais que você ganha ali no foco. Tipo. Cara. Tem que ser uns negócios. Sei lá. Entendeu? Aí você vai pra força aqui. O que que tem no força aqui. Quando a pessoa investe em força. Nossa. Tá bugado lá em cima o negócio. Nossa. 5% a mais de dano. De arma. 10% a mais. De ataque pesado. 50% de estamina. No dano da estamina. 10% a mais. De dano se você estumar. Regeneração a mais da estamina. Tipo. É complicado cara. Sabe? Aqui. Aqui você ganha um backstab. Tipo. Não serve pra nada. Bônus de crítica da meia jockey. Então cara. Eu acho que eles deveriam equilibrar melhor isso daqui. Ah. A questão do. De constituição né. Se você tem 100 pontos de constituição. Você ganha mais 10% de vida. É. Você ganha. Né. Mais. 20% de defesa. 80% de redução. Né. Pra todo. Isso daqui é bom. 80%. Quando sua vida está full cara. De dano reduzido. Por isso que o tanker dura bastante. Entendeu? Porque cara. Você tem 80% a menos. Claro. Só que você precisa estar full vida. Então. Quem é que fica full vida? Isso. Eu acho que não precisaria ser full vida. Deveria ser 80% com qualquer vida. Porque cara. Você é tanker. Você tem que resistir. Então. Eu acho que precisa equilibrar. Tanto a parte do mago. Tanto. O mago não pode ser o cara que dá muito dano. Só que não pode ser o cara que erra muito dano. E que gasta muita mana. Do mesmo jeito que o tanker. Não é o cara que. Bom. Enfim. Eu acho que eles tem que arrumar um jeito de equilibrar isso. E. É. Essa é a minha opinião. Se você gostou ou não gostou. Paciência. Eu vou ficando por aqui. Eu continuo treinando. O PVP ali. Né. Já vi que. Apanhar. E ter defesa. E ficar próximo dos miliataques no PVP de rua. Agora. Nos 50x50. Vamos ver o que vai rolar. Cara. Sem estresse. Sem preocupação. Até porque. Eu não uso muito. Pote de vida. Na medida do possível. E vocês podem ver que eu. Consegui. Eu queria muito jogar com as habilidades de fogo. Mas. As habilidades de gelo. São bem mais fáceis. Assim. De certa forma. Né. Que é quando eu matei os dois ali. Tava eu sozinho. Né. A habilidade de fogo. De certa forma. Pra mim. Eu tenho que aprender melhor. Jogar com. Com ela. Assim. Né. Porque. A minha ideia aqui. Era. Usar essas habilidades aqui. Pra matar. Esse carinha aqui. E já trocar pro cajada de fogo. E combar. Porque isso que eu acho legal. De jogar de mago. Você poder combar. Fogo e gelo. Gelo e fogo. Que era o que acabava não. O que acabava não. É o que meio que acabou não. Não valendo a pena. De certa forma. Sabe. Mas. Enfim galera. Eu acho que eu já falei demais. Eu acho que foi meia hora de vídeo. Pra dizer que. Precisam equilibrar. Tanto o mago. Tanto. As armas melee. Tanto as armas ranged. De físico. Ou seja. O arco e flecha. O musquete. Sabe. Precisa ter um equilíbrio. Pra ser legal. Desde o começo. Do jogo. No PvE. No PvP. Até o late game. Eu acho que nenhuma classe. Precisa ser. Super fodona no late game. Porque senão. O que acontece. Os desenvolvedores vão ver. Que os magos. Estão muito fortes. Eles vão nerfar o mago. Não tem o que fazer. Simples assim. Só que se você nerfa. Um mago. Late game. O cara que tá no early game. De mago. Sofre. Você entendeu. Agora. Se você buffa. O mago. No early game. O mago. No end game. Fica muito fodão. Então. De novo. Acontece um desequilíbrio. Sabe. Mas. Eu espero que a Amazon. É. Ajuste. Essas questões. Que eles considerem. É. Esses. Eu escrevi lá. Pra eles. Falando que precisava. Dar uma constância. Pra quem é level baixo. Senão. Tipo. Realmente. Level baixo. Só vou pad level. Vou ficar no PvE. E foda-se. Entendeu. E de novo. Ó. Eu só joguei de mago de gelo. Porque eu não conseguia. É. Mudar o staff. Porque faltava mana quase sempre. Cara. Ah. Mas eu. Não quis usar. A mana ali. De certa forma. Realmente. Eu não quis usar. Cara. Entendeu. Se as outras armas. Não gastam mana. Por que que o ataque. Ó. Ataque básico. Gastando mana. Ah. Mas você tem que colocar na passiva. Pra não gastar mana. Cara. Ridículo. Eu ter que ter uma passiva. Pra um negócio que não deveria ser. Entendeu. Então que todas as outras armas. Gastei mana com ataque básico também. Aqui eu resolvi fugir. Aí eu errei. Porque eu pensei que ia. Dar um ataque lá. Ó. Ó lá. Daí o cara já. Perde tempo. Eu não consigo acertar ele. Porque quando você tá no PVP. A tela. Os matos. Que tem ali. Os obstáculos. Meio que tipo. Atrapalha a câmera. A luz aqui. Que eu tava contra a luz. Então tipo. É muito diferente. Você jogar. O PVP. E ver um vídeo do PVP. O que o cara acertou. O que o cara não acertou. Além do predict. Né. Pra saber aonde tá. Aí você vai. E tenta acertar o cara. Se o cara desvia. Cara. Bônus pro cara que desviou. Se o cara tomou o dano simples. O risco do cara que não desviou. Entendeu? Mas acho que é isso. Da próxima vez. Talvez. Eu vá tentar. Utilizar. Mais pote de mana. Mas eu vou. Pegar leve. Eu vou upar. Eu acho que eu não vou ficar fazendo PVP. Level baixo. Vou esperar eu ficar. Com todas as habilidades. Vou esperar. Eu ficar com um set fodão. E daí. Eu. Level 60. Com set. Épico. Aí eu vou lá. Tirar os PVP. E vou ficar. Pô cara. Agora eu sou bom. Mas eu dependo dos itens fodão aqui. Agora eu sou super fodão. Não. Eu quero sentir. O jogo em si. Mas. Se não for isso. O possível. Daí. Paciência galera. Essa foi. A minha sinceridade. Eu acho que assim. O mago. Em alguns aspectos. Ele tá bom. Sim. Mas em outros. Eu acredito que podia dar uma melhorada. Entendeu? De novo. Eu joguei de espada e escudo. Joguei. De arco. E flecha. Joguei de mosquete. E. Tipo. Agora eu tô jogando de mago. Talvez eu vá jogar de machadão. Porque todo mundo fala. Cara. Jogar de machadão e de machadinha. É muito fácil. Eu não quero um negócio fácil. Eu quero um negócio que seja. Equilibrado. Que seja tipo. Justo. Que tenha uma dificuldade. Mas não seja tão difícil. Entendeu? Mas enfim. Como vocês podem ver. Olha. Olha que engraçado. Né. Talvez tenha tido aqui um delay. Ó. Eu tô atacando. Olha onde é que tá meu cursor. No pé do cara. Aí ó. Ele veio pra frente. E olha. Bem no momento aqui. Que eu vou matar ele. Olha onde é que tá. Tá nas costas dele. A hitbox. Cara. E eu acabo matando ele. Essa parte aqui. É claramente. Tipo. Se você coloca um pouco mais pro lado. Você erra. Então você tem que colocar o cursor sempre em cima. Do cara. E acabo matando. Porque aqui o cara no boca. Ele tentou fazer. Sei lá. Não conseguiu esquivar. Não sei. Mas. Eu já percebi várias vezes. Em pvp. Que tipo. Eu coloco. A chuva. E não vai. Né. Então assim. Tinha que ser um pouco mais rápido. Pra ir o dano. Essa animação tinha que ser menor. Cara. Você vê a animação puxando. E vai. Você puxa. E vai. Ah. Mas é porque você tá usando o ataque pesado. Pô. Mas se você não usar o ataque pesado. Você não causa dano. Né. Tipo. É muito bizarro. Cara. Aí eu pensei que o cara ia pra frente. Que o cara ia pra trás. Mas o cara ficou se enrolando. Né. Ah. Mas o ataque leve. É mais rápido. E chega mais rápido nos caras. De certa forma. Né. Enfim. Eu sei que de mago de gelo. Eu até que. De mago de gelo. De cajado de fogo. Quero. Queria mostrar pra vocês aqui. Ó. 247 de dano. Mas eu não tenho a passiva que causa chamuscar. Aqui errei a habilidade. E continuei tacando. Aí eu vi que ia acabar minha mana. Falei. Pô. Eu já tenho que mudar pra mago de gelo. Pra usar a tumba. Sabe. Pra me regenerar. Porque tipo. Eu tava sem potes de mano. Então assim. Jogar de mago. É mais difícil? É. Precisa pensar mais? Precisa. Mas eu espero que compense late game. Beleza? Então é isso galera. Fiquem com Deus. Forte abraço. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.